Música Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria, pesamos o botijão antes de você levar para casa. Disque entregas 3552011, aberto de segunda a sábado até as 8 horas da noite e aos domingos até o meio dia. Na manhã desta terça-feira, dia 28 de junho, a Polícia Militar da cidade de Guaxupé realizava patrulhamento pela Avenida Felipe Eleia Azeitune, próximo ao bairro Colmeia. Momento em que uma motocicleta CG Titã Verde viu os policiais e então empreenderam fuga. Os policiais seguiram atrás desse motociclista, eles estavam em dois, foram abordados sendo um maior de 18 anos e o outro com 20 anos de idade. Com eles foi localizado dois tabletes de maconha, dez pedras de crack e um cigarro de maconha. Ao verificar a situação da motocicleta, ela também se encontrava com os documentos atrasados. A motocicleta foi apreendida, as drogas apreendidas, o maior com 18 anos e o outro de 20, foram todos apresentados na Delegacia de Polícia Civil e encaminhados posteriormente ao presídio Guaxupé Guaranésia. Venda, troca, aluguel, empréstimos consignados, financiamentos em geral, é na Andrade Oliveira, corretora de imóveis e financeira.